O ultraconservador José Antônio Cast, candidato à presidência do Chile, pediu nesta sexta-feira para não ser rotulado como de extrema-direita, ao mesmo tempo em que procurou diferenciar o governo militar de Augusto Pinochet dos regimes de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Em uma reunião com correspondentes de imprensa estrangeira credenciados no Chile, o integrante do Partido Republicano, que várias pesquisas colocam como o segundo e até mesmo o primeiro colocado nas eleições presidenciais do próximo dia 21, respondeu porque ele não descreve o regime de Pinochet como uma ditadura, mas o faz com os governos dos outros três países. O candidato acrescentou que a Constituição que foi promulgada em 1980, durante o regime de Pinochet e que ainda hoje está em vigor, continha toda a transição para a democracia e que todas as instituições que emanaram daquela Carta Magna, desde o Parlamento até as Forças Armadas, incluindo o Judiciário, continuam em vigor. Por tanto, não há ponto de comparação entre o que ocorre em Cuba, onde há mais de 70 anos de dictadura, não há ponto de comparação com a narco-dictadura de Venezuela e não há ponto de comparação com a dictadura de Ortega em Nicarágua. Diga-me, se a dictadura como você as conhece entrega o poder à democracia e se faz uma transição para a democracia e se respeita. Isso é o que não fazem os outros países, em Chile se fez.